O canalizador. O canalizador tem um pincel. Então, mas ele é bombeiro ou é canalizador? Ele é tudo, porque um homem que se veste desta maneira tem várias profissões. É uma bimbi em artista. Então ele também pinta. Também. Então vamos sacar do pincel do João. Salve seja. João Claro. Salve seja. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é muito importante Para a Suíça E para a Alemanha Também um beijinho E para todos aqueles Que acreditam à Espacial Também Na Sandra Do São Francisco E de todos vocês Porque o João Claro existe É um cantor trabalhador Nunca esqueceram Cantor trabalhador As minhas origens Sou um cantor trabalhador Mas graças a vocês E este grande público Por este país Pelas comunidades Que eu acabo vivendo Com a Marisa Com a Patrícia E com mais outras duas Que nos estão cá Mas vive com as quatro Não Não foi o que ele disse Eu acabo vivendo Com a Marisa Com as quatro E mais outras duas E mais outras duas São quatro bailarinas Ele é malandro É muita obra É muita obra É muita obra Mas qual é a sua profissão mesmo? Eu sou micro-medição Ligo contadores E corto a água Por falta de pagamento Eu ligo e corto O senhor é o homem Que vai desligar E ligar Por falta de pagamento também Ah Mas também ligo Quando pago Não Por acaso Agora falando a sério Para quem está nos a ver Pensem que Eu sou funcionário Das águas da região de Diabeira Já agora um abraço Para todos os meus colegas É só um trabalho Que é muito complicado Ligar a água E cortar por falta de pagamento Imagina Mas nós também Quem está nesta atividade Tem que ter sensibilidade humana Para ver caso a caso E tentar ajudar Porque É muito lindo falar Mas quando se está no sítio A fazer o ato Tem que ter esta sensibilidade Abra a torneira E nunca a fez Um grande aplauso Um abraço Muito obrigado Obrigado